Acabou de chegar essa caixa aqui da Oncube, que é um cubo magnético que eu comprei, que é praticamente meu presente de aniversário. Eu geralmente não gravo vídeos desse tipo, mas o que eu queria gravar? O motivo do que é esse cubo é porque eu comecei a mexer bastante em cubos recentemente, tipo aprendendo os algoritmos, coisas do tipo, ver vídeos sobre cubos, etc. E os cubos que eu tinha em casa, um era esse aqui, que tá com a peça aqui faltando, não sei, me vou preparar. E ele tá com a logo da Adventista porque é um cubo que a escola me deu. E ele é um cubo ótimo. Ele é um cubo... Dá pra perceber que ele é um cubo muito bom, né? Não é à toa que tem uma peça faltando. O outro cubo que eu tinha foi um cubo que minha irmã me deu, ela gastou uns R$50 naquele cubo. E ele se autodestruiu ao ponto de não ter sobrado quase nada. Porque ele era muito ruim pra virar também as camadas. E teve uma hora que eu fui tentar fazer um giro e ele explodiu na minha mão. As peças faltaram pra fora porque eu tive que fazer muita força. E ele tá um estarotão, mas tão acabado que só sucou o núcleo dele. Tipo, todas as peças caíram e eu não tô com paciência pra colocar tudo de volta. E o outro curso é um cubo que um amigo meu me deu. Que é esse cubo aqui. Ele não é um cubo ruim. Só que o corner cutting dele é muito bem. Eu digo que eu tô falando sério. Ele não é um cubo ruim, tá? O corner cutting dele não é um dos maiores, mas... Não corta aqui não é um dos maiores, mas também é bem aceitável até. E ele tinha mola, mas o amigo perdeu as molas. Ele resolveu me dar esse cubo porque eu ia comprar outros também. E por que esse cubo tá nesse estado se ele é um cubo tão bom? Teve uma hora que eu tava montando ele e eu genuinamente não faço ideia do que aconteceu. Que um dos lados travou, eu tentei fazer força pra continuar e o cubo desintegrou na minha mão. Não é que tipo, ele explodiu. Não é que as peças saltaram pra fora. Não, não é isso. É que as peças começaram a cair mesmo. Elas começaram a cair pro lado, do nada. Ele só começou a se desfazer na minha mão. E aí, eu ia montar de novo, só que eu perdi tipo, três peças dele. Então, eu juntei todas as peças e percebi que tava faltando tipo, umas três. Daí eu até poderia ter montado com as peças que eu achei, mas fiquei com preguiça também. Enfim. Ah, e essas pecinhas aqui, ó. São os restos mortais do outro cubo que eu falei que ninguém lá comprou. Ele explodiu da minha mão e ficou em salas decoráveis. Então, isso aqui são as peças dele. Ele é um cubo com adesivo. Porém, hoje tudo isso muda se Deus quiser porque chegou esse aqui. Ah, vamos abrir. Eu tô sem estilete, tô tentando usar uma faca de cozinha mesmo, a causa de cortar carne, entendeu? E eu tô mostrando esse ângulo porque eu generalmente não sei quais informações tem aqui nessa caixa que eu posso mostrar, a causa eu não posso. Porque eu não quero que ninguém descubra o nome dele, se eu me sequestrar a minha casa, né? Então, rolo. Ó. Bem-vindo ao novo mundo, louco. Deixa eu ver pra alisar mais um, olha o que ele aqui é. Não tá muito sentido centralizar. Mais pra cá, sim. É que na minha perspectiva parece muito que é mais pra direita centralizar essa mão, não é mais pra esquerda. Ó, aqui em cima, aqui já posso mostrar já, não tem nada de mais. Veio um cartãozinho da One Cube. Aliás, essa é a minha primeira compra com a One Cube. Seu pedido chegou. Well, no shit. Obrigado, agradecemos pela confiança que você escolhe da One Cube. Aproveite bastante seus novos clubes, eles já foram regulados para que tenha a melhor experiência possível, mas você pode mudar a regulagem e deixar do seu jeito. Como forma de agradecimento, vamos te dar um cupom de desconto para a sua próxima compra. O cupom é válido até 30 do 6, mas até lá eu não vou comprar. Eu não vou comprar nada até lá, então... Quem quiser usar o cupom aí... Acabei de ter grandes problemas com a gravação, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? Na edição não dá pra adiantar tudo. Bom, ainda aqui dentro já tá pra ver já a caixinha do cubo. E agora eu posso falar qual cubo que eu comprei. Eu comprei um Moyu RS3M com o sistema MagLev. Ah... O que que é isso? Eu não faço o que você disse. Pera. Pelo formato, será que são magnéticos? Magnéticos não, imãs. Ou sistemas de regulagem... Tá, porra. Sistema de regulagem pro MagLev, talvez seja isso. Ah... Aqui tá a divulgação do site. Vou tirar. Pronto. Ah, tá. Ah, não tem porquê, né? Aqui tem esse aqui que não sei o que é. Quer dizer... Nossa, eu sempre esqueço que a centralização vai mais pra esquerda. É uma... É uma imagem de um cubo aí, mano. Um material estranho. A textura dele... Tipo, parece uma mistura de papel e borracha. Nunca vi você por nele. Enfim, aqui está o cubo. Se você não sabe o que que é um cubo magnético, nem sistema MagLev, eu vou explicar. Eu acabei de perceber uma coisa. É... Essa caixa é muito pequena. Pronto. Moiu. RS3M MagLev. Eita, porra. Tá, não quebrar o cubo antes de abrir ele, né? Excessory Box, pode crer. Aqui está a caixa de acessórios. Será que vem com uma chave de fenda própria? Uma chave Philips, no caso. Se vier, eu vou ficar bem feliz. Vem! Cara, eu estou com a sensação, sabe de quê? Bora, cubo, você vai sair. Eu não estou muito... Aí, obrigado. Aqui vem um bagulhinho para você, né? Deixa... Eu não sei como usar isso. Aí. Para você deixar esse cubo. E aqui está o rapaz. Eu... Mano. Eu sempre... Desculpa, gente. Eu sempre esqueço que a centralização é mais para a esquerda. Porque eu estou gravando o câmera do celular, né? E a câmera do celular, não sei como o meio do celular. Vai ficar para a esquerda do celular. É, eu estou sentindo que esse cubo é muito pequeno. Parece que eu comprei uma versão mini. Eu não sei se todos os cubos magnéticos são assim. Esse é o meu primeiro cubo magnético, tá? Eu realmente não sei dizer. Parece muito que ele é, tipo, pequeno demais, tá ligado? Eu comprei uma versão muito pequena de um cubo. Tá, eu vou... Mostrar aqui. Não me faça cortar o plástico de novo, por favor. Antes de eu começar a girar, eu vou fazer uma coisinha. Tá, eu tenho que fazer esse negócio aqui porque gravar os vídeos é meio complicado. Mas é o seguinte, enquanto eu estava fora a geração de outras coisas, eu mexi um pouco com o cubo e eu fiquei muito assustado porque o cubo faz isso aqui, ó. Pera aí. Ele faz isso. Não sei se dá para ver, Camille. Ah, agora essa não fica, né, cara? Eu tinha movido isso aqui um pouco para o lado. Aí, ó. E ficou assim. E eu fiquei, mano, pera aí. Não é magnético? Eu não comprei um cubo magnético? Aí eu fiquei um pouquinho assustado. Eu comecei a virar um pouco e eu comecei a sentir. Quando eu chego perto, ó. Aí ele puxa. Então, é. É assim, dá para sentir. É bem forte até. Dá para sentir o cliquezinho. Não faz, nem faz barulho o barulho do clique. Mas você consegue sentir, ó. Quer dizer, faz barulho fácil, mas fica bem de leve. Enfim, agora eu vou começar os meus movimentos. Eu não sou um speedcoder muito bom, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Ele está meio... Não sei se dá para escutar no microfone. Ele está fazendo um barulho de fricção bem grande. Talvez seja por causa que não está sem lubrificante, né? Eu não comprei com lubrificante. Eu comprei só o cubo em si. Bora tentar fazer... Porra, pior que a câmera não pega direito, né? Mas é para tentar fazer ele assim mais ou menos que pega. Legal. Ó, isso aqui já me incomoda um pouco. Tem um pequeno movimento. Eu acho que eu errei. Não, acertei. Ele está... Ele faz um barulho de fricção, só que ele, ao mesmo tempo, é muito leve. Como é que seria a palavra, né? Leve. É tipo... Eu sou muito acostumado com o finger que fique forte, né? Então, eu pego e dou um tapão, assim, geralmente, no cubo. Aqui, ó. Eu dei um tapa, eu girei a peça lá para trás. Olha isso. Aqui foi bem forte, né? Aqui foi meio sacanagem também. Mas, então... Isso me incomoda um pouco. Eu não sei se eu preciso deixar o magnético, o ímã mais forte. Ou se eu preciso me acostumar e começar a fazer movimentos mais leves. Ou se eu preciso mudar o sistema de maglev, que depois a gente vai ver isso. Mas, enfim. Ah, foi bom, até. Eu errei o movimento. Ficou a minha, fã. Porra, mas eu ajeito isso agora, meu Deus. Tá. Eita, pô. Calma. Nossa, aqui é só um puzzle. Esse aqui precisa vir para baixo, para o outro lado. Tô fazendo esse bagulho aqui, mano. Calma, acerto isso? Vou fazer assim, né? Tô só tentando resolver a merda que eu fiz, tá? Então, não tem nada de mais acontecer na tela agora. Ó, o cubo em si, cara. Eu tô com a sensação de que ele tá, tipo, bem... Esse aqui é um... Errado, olha, errado. Opa, olha. Opa, eu já vou testar isso, inclusive, o corner curry. Daqui a pouco eu vejo o corner curry. Ops, a minha gente não tá errado. Aí, ok, ajeitei. Tá. Vou falar que é assim, é... Mexer nele, até que é bem satisfatório, confesso. O que tá me incomodando é esse bagulho dele, ó. Eu faço o movimento um pouquinho mais... Mas, ó. Olha só, olha esse aqui. Um pouquinho mais forte e ele já na linha. Ou um pouquinho mais fraco e ele também na linha. Então, eu vou ver se... Eu queria me acostumar com o cubo. Que pode ser esse também. Ou se... Ou se não é isso. Ou se eu tenho que realmente mexer nas configurações. A gente vai descobrir o que é esse aqui ainda. Que parece muito que é uma peça de... Uma coisa do tipo. Mas pode ser um doce também. Pode ser um veneno também. Mas que eu vou querer matar, não sei. Enfim, olha. Não foi certo, pior. Não foi certo, não tinha nada. Tá bom, até, hein. Tá. E também pode ser, sei lá. O pior é que... Como, não sei se dá pra ver. Acho que dá. É... Não tem como configurar os imagens desse cubo, tá? Não tem como alterar eles. Só o que dá pra alterar é o sistema de mag leve. Até o New Say. Talvez nem isso dê. Mas, enfim. O corner cutting, pelo que eu vi, ali pareceu ser bom. Deixa eu ver. Aqui já não pega, né? 45 não pega. Ah, mas aqui já pega. Ah, não é tão ruim, não. É. Deixa eu ver o... Opa. Ver o reverso agora. Não gostei muito, não, desse aqui. Mas, assim, é bem formidável. Como ele é magnético, né? A proposta é que tu não precisa fazer isso aqui. A proposta é que vai chegar até aqui, coisa do tipo. Ou vai alinhar perfeitamente, né? Que a proposta de um cubo magnético é justamente essa. Então, pro pessoal que não entendi de cubo, porque eu tenho certeza que esse vídeo só meus amigos vão ver. E nenhum dos meus amigos mexe no cubo. É... Um cubo normal, como esse aqui. Esse aqui já foi um cubo normal um dia. Você vira as camadas e elas ficam assim, tá vendo? Elas vão ficar assim pra sempre. Um cubo magnético não. Um cubo magnético tem imã bem aqui, ó. Tem um imazinho bem aqui. Então, quando a peça começa a chegar perto... A qualquer momento... Aí. Automaticamente, ela puxa, tá vendo? Só que... A sensação que eu tô atendendo nesse cubo é que é muito fraco. A pessoa chega muito perto da peça alinhar. Então, por exemplo, esse aqui pode acontecer, ó. O que acabou de acontecer aqui. Ou eu tenho que fazer movimentos mais fracos também. Mas, por exemplo, esse aqui aconteceu também. E aqui eu nem fiz tão forte, tá vendo? Ó. É o que mais tá me comandando nesse cubo é, tipo... Se eu fizer um pouquinho mais forte o movimento, ele já sai do eixo. Aqui, por exemplo, eu tava fazendo movimentos contínuos e já saiu também, ó. Aqui nem chegou aí, porque eu fiz muito fraco. Ó, também muito fraco. Aqui foi legal no começo, depois já perdeu também. Pode ser questão de... Pode ser questão de lubrificante também. Pode ser questão de eu precisar lubrificar. Só que o lubrificante é caro. Não sei se vende aqui na minha cidade. Eu tenho que pedir de novo na loja. Aí talvez eu usasse até o cupom, mas eu não acho que eu pedi lubrificante tão seco. O que eu vou fazer é olhar o sistema de maglev e descobrir se aqui realmente é um imã. E... E me acostumar com o cubo geral, porque aqui me deu essa parte, né? Já ferrei o cubo de novo, porque eu não sei como... E você imagina que os movimentos do meio vão ter mais a recepção do imã, porque se tiver imã aqui, que eu não sei se tem nessa peça de cima, Os dois imãs, esses dois imãs vão puxar essa peça, essa camada inteira aqui, essa camada aqui. Esses dois imãs, né, vão puxar essa camada aqui inteira. Então, supostamente, deveria ser mais forte o imã aqui. Mas não, parece que é a mesma coisa, até... Eu não vou dizer que é pior, porque não é. Eu estaria mentindo, mas é muito estranho. Agora eu vou ter que constatar isso aqui, e eu vou explicar o que é maglev e bora ver como é que o maglev é esse cubo. Tá, enquanto eu tava aqui resolvendo o puzzle, eu percebi umas coisas interessantes do cubo. Assim, mexer nele é bem satisfatório, e também dependendo da posição que eu tô mexendo. Como na câmera eu tenho que deixar mais embaixo, aí fica um pouco mais complicado. Mas enfim. É... No final do vídeo eu vou falar do preço desse cubo, e aí eu vou me perguntar se valeu o preço. É, mas eu não tenho experiência com cubos, então eu também não sou o valor de autoridade. Bora descobrir agora se isso aqui é uma bala ou é um imã. Não faz assim, eu mandei uma bala pra mim num pacote. Pode ser... É, me mandaram uma bala. Num pacote, mano. Data de validade? Balas, frutimel. Onde está a validade do produto? Como eu posso confiar que isso aqui não está estragado? Não parece estar, mas... Tá, mandaram balas. Eu achei que ia ser, sei lá, uma configuração de imã manual. De, de, né? Ok. Aqui a gente tira esse trocinho. E agora eu vou explicar o que que é... Aliás... Aqui tá o bagulhozinho pra poder mexer. Aqui, ó. O que que é maglev? É o seguinte. Esse cubo, como eu disse, ele era um cubo de mola. Lembra que eu disse? Isso que o meu amigo fez duas molas. O que que isso significa? Isso significa que bem aqui nessa peça central, que é a peça do núcleo, né? Que é esse. O núcleo é esse negócio de mola aqui dentro. Aqui vai... Teria uma mola. Essa mola ia empurrar essa camada pra cima e o... Essa mola ia empurrar isso aqui pra cima e do que pra baixo. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu não sou especialista, não sei explicar direito. O cubo magleve, a palavra magleve é uma junção de duas palavras. Magnetic levitation. Que traduzindo de forma literal seria levitação magnética. Ou seja, ao invés de ter uma mola, tem imãs aqui dentro com o mesmo polo virado pra eles. Então, os imãs fazem com que essa parte suba e o núcleo desça e aí isso evita a fricção. Por isso que é um cubo de levitação magnética. É como se, né, ficasse uma peça empurrando a outra. Então, essa camada que tem em cima dessa aqui de forma, né, fica deslevitando, digamos assim, flutuando. Não literalmente, tá? Mas é a lógica como se fosse essa. Porque é um céu magnético. E aqui dentro acho que vem o manual de como que eu faço pra mudar. Tudo em chinês, né? Porque, por alguma... Inclusive, essa é uma dúvida que eu tenho. Só que não é uma dúvida tão grande ao ponto de eu pesquisar. Mas é uma dúvida que eu tenho. Por que que a China que começou a liderar o monopólio de cubos bem feitos? Mas enfim, isso aqui tá em inglês, tá? Mas não ensina como... Não tá ensinando como que... Configura. Eu acho que o outro papelzinho. Deve ser esse aqui. Que isso é um avião, velho? Tá, tá em chinês. Ah, tá tudo em chinês? Que fofo, muito fofo. Ah não, agora que eu vi, tá? Tem textinho aqui em inglês. Eu tô cego mesmo. Tá. O que que é isso aqui, velho? Tá bom. O que que é isso? O que que é isso? Aliás, eu sei que não dá pra ver na câmera, mas eu tô numa posição muito torta agora. Tipo, muito, muito torta. Tô usando o corcunho de nota de membro aqui. Minha coluna tá fazendo um arco, sério. Tá fazendo um C. Tô nem zoando. Tô muito, muito zoando. Tô muito abaixado. Porque o celular tá muito baixo. Não parece que é assim que funciona. Opa. Tá. Suposta... Isso aqui, o que que isso aqui faz? Ele tá abaixando o ímã de cima. Fazendo com que ele fique mais perto do ímã de baixo. E como eles são de pólos diferentes, quanto mais perto ele fica do ímã de baixo, mais o ímã de baixo empurra esse aqui pra cima. O seguinte... Nossa, não saiu. Eu terminou de configurar aqui e eu falei merda da última vez. Eu falei que tava deixando mais perto o ímã, né? Mas não. Quando eu giro assim, fica pra fora. Aí o que eu faço é deixar ele mais longe. Ih, dá pra sair. Obrigado. Aí, ó. Você dá pra ver? Tá quase pulando pra fora. Essa pecinha azul tá quase não pra fora. Ela tá mais pra cima. Se ela tá mais pra cima, esse ímã aqui de dentro, ele tá mais longe do ímã de baixo. Se ele tá mais longe do ímã de baixo, então quer dizer que ele vai... Eles vão se empurrar menos. E ele se empurrando menos, essa peça para de levitar com muita força. Então ela ainda tá tendo essa força magnética, essa força de levitação. Mas tá muito mais perto dessa outra camada do meio. Então fica mais rígido. E a principal diferença é que agora quando eu dou um tapa, ó, ele só gira uma vez mesmo. Tá vendo? Antes dava um tapa, né, com o dedo e girava. Teve uma hora que eu fiz, eu não tava gravando, mas teve uma hora que eu fiz que tipo deu um 360, assim. Mas agora dá pra ver que não. Fica mais estável. O que eu falei nessa hora tá meio errado ou meio certo. A parte que tá errada é que quando eu coloco a peça azul pra cima, ela não tá deixando eu mais longe, não. Ela tá fazendo com que o ímã que tá lá embaixo fique mais perto do ímã que tá aí em cima. Então eu tô de fato aproximando os ímãs. Mas a parte que eu tô certo é que de fato a camada fica mais difícil de girar. Ela fica um pouco mais rígida, sabe? Um pouco mais, sabe, mais para. É difícil de explicar, mas ela não... Ela fica mais rígida, mais firme, né? Então quando um tapa, ao invés de dar 360, ela só gira um pouquinho. E eu não sei explicar o porquê que isso acontece. Porque se um ímã tá mais perto do outro, eles vão ter uma força maior um opondo ao outro, né? Vão fazer uma força oposta ao outro. Isso deveria fazer com que as camadas ficassem mais distantes uma da outra, já que vai ter mais força sendo imposta. Assim deixando o cubo mais solto. Mas não, o que acontece é o contrário. O que acontece é que o cubo fica mais rígido, na verdade. E eu não sei explicar o que que isso acontece. Mas enfim, eu tô falando essa correção aí. Aí eu tava tentando os movimentos em M, como esse que eu fiz agora, ficou muito bom também. Só que eu acho que, estando muito apertado assim, acho que não é bom pra mim, pelo menos não ser lubrificante. Então depois eu configuro do meu jeito pra ver... É, pra ver como é que... Como é que faz pra... Deixar uma opção que fica mais agradável pra mim, né? Pra tirar é bem fácil até, por incrível que pareça. O máximo que eu tô fazendo trabalho aqui é como eu tô acostumado. Mas comparado aos outros cubos que eu tenho, é bem fácil tirar isso aqui. E aí pra você configurar, você pega essa pecinha. E você vai perceber... Essa câmera tá pegando. Mas você vai perceber, ó. Aqui dá pra ver melhor um pouco. Que bem aqui tem um... Um espaçozinho vazio. Deixa eu ver se a câmera foca. Eu não sei como é que faz pra câmera focar, gente. Eu não sou youtuber. É... Tá vendo que tem dois espaçoszinhos aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Esses espaços são os pininhos. Você vai ver que nessa peça azul aqui do meio... Também, também, ó. Tá vendo que aqui tem um espaço vazio. E aqui também tem um espaço vazio. Você encaixa esses pinos nesses espaços vazios. E você gira. Aí aqui, ó. Voltei pra lá pra baixo. Tá vendo que ela desceu pra cacete, então. Aí, conforme eu vou passando, ela vai subindo. Né? Que aí eu vou deixar mais longe do ímã que eu falei. E aí eu tava testando com... Tipo, mais longe possível. Que é... Opo, tá certo? Ah, tá certo. Essa aqui é o mais longe possível. Eu tava testando assim. Pra encaixar, eu achei estranho. Porque você não sente que encaixa. Mas tá encaixado. Tá firme ali. Mas você não sente que encaixa. Por algum motivo, a câmera desse celular... Me dá um zoom, sei lá. Ah, o cubo não tá tão perto da câmera, tá? O cubo não tá tão perto do celular, mas parece que tá muito perto. Na câmera, não sei porquê. Mas enfim. Esse negócio branco aqui é com todos os papoel. O celular. E... Assim. Esses movimentos aqui, que em inglês, se não me engano, se chama de sexy move. Não sei porquê, mas se chama assim. Se eu não me engano. Ele tá sendo muito estranho pra mim. Eu não sinto que o cubo tá fazendo, sei lá, no máximo potencial. Eu consegui fazer bem rápido ainda agora. Mas eu não sei se o cubo tá fazendo no máximo potencial, tá ligado? Tá estranho. Isso aqui acontece com frequência, inclusive. Bem importante. O corner cutting, como eu disse, ele não pega muito... Tá, pô. Ele não vai muito longe, mas ele é satisfatório. Até é aceitável. Só que aqui, ó. Aqui pega. Não deveria pegar. Pelo menos eu não acho. Mas se for um pouquinho pra trás, aí eu volto. Eu tava testando os algoritmos, né, agora? Uma coisa que eu tenho um problema com o cubo, que não é necessariamente o problema desse cubo. É o problema que eu sou iniciante ainda, eu acho. Que a vez eu quero fazer um algoritmo, tipo esse aqui, ó. Tá vendo? E... O que acontece... Que porra eu fiz. Às vezes... Eu tô tentando mostrar aqui. Ó, isso aqui é uma coisa que acontece também. Né? Às vezes eu engato aqui. E às vezes eu engato aqui. Que eu tenho que fazer isso aqui e fazer um F. Só que às vezes eu faço esse F e as peças aqui atrás, ó. O que acontece é que elas se desestabilizam. E eu não sei se é porque os imãs do cubo são muito fracos. Ou se é porque eu que tenho que praticar mais mesmo. E eu que tenho que ficar melhor em como segurar o cubo de forma correta. Mas eu tento fazer isso aqui e aí fica tudo... Tá, ligado? Tipo, lá atrás fica tudo desencoçado. Mas enfim. Isso aqui eu não faço... Ah, faço assim, ó. Pra você tirar o imã, né? Ai, meu Deus do porra. Ai! Deu um parafuso ali. Foca, câmera. Câmera, foca. Obrigado, câmera. Tem um parafuso ali e você usa isso aqui pra tirar. Isso aqui vai me ser muito útil, tá? Porque caso eu ache as peças desse cubo e resolvo montar de novo. Vai ser muito útil pra resolver aqui dentro. Porque ele não tem mola, como eu disse. Então eu apertei esses parafusos daqui desse cubo. E ele ficou muito apertado. Muito apertado. Então se eu montar ele de novo. Se eu achar as peças desse cubo de novo. E for montar de novo. Eu vou dar uma regulada nesses parafusos. Porque eles estão muito apertados. Deixaram o cubo muito apertado. Tá, eu vou dar um corte no vídeo. Resolvi aqui o cubo. E aí eu... Ai, não sei se eu decidi colocar a tampa. Ficou louco. Aí eu vou embaralhar ele. Mas bem embaralhado. E aí eu vou fazer uma... Fazer uma montagem rápida. Só que eu não vou cronometrar. Porque na posição que o celular dá, não vai dar pra cronometrar. Porque eu tenho que fazer um bom momento muito rápido. E o celular vai cair eventualmente, então não vai dar. Mas enfim, eu vou fazer pra fazer o que eu vou montar. Eu vou montar agora. Depois, né, que já montar. Eu vou embaralhar de novo. E aí eu monto de novo. Tá, eu vou embaralhar agora. E agora o vídeo... Não sei se isso vai ficar muito bem na edição. Qual é a coisa que eu gravo duas vezes. Mas eu deixei o celular na vertical agora. Porque eu consigo segurar o cu. Mas aqui no alto fica melhor pra fazer os giros. Embaralhar então. Eu faço bem devagar, tá gente? Porque eu, como eu disse, não sou muito... Eu não sou muito... Eu não sou muito bom com o cubo, né? Encher o cubo nunca vai assustar a certa história. Tá, enfim. Peguei aqui uma... Ai, cacete. Embaralhamento. Eu vou cronometrar porque eu tô com o celular aqui do lado. Mas eu não vou tentar, tipo, fazer o mais rápido possível. Só, né? Porque eu tô aprendendo com o cubo ainda. Inclusive, essa configuração do Maglev tá boa até. Eu até achei ela bem boa. Porque eu tá bem... Como eu disse, não tá mais... O cubo não tá mais, né? No 360. Só que eu não acho que ela é a melhor ainda. Então, depois eu vou configurar ainda. Isso aqui, inclusive, é uma coisa que me incomora bastante, tá? Se tiver alguém vendo o vídeo que, de fato, entende o cubo. Como que eu faço pra segurar o cubo e fazer o movimento de forma que... Ó, tipo... Eu quero segurar aqui. Aí eu seguro firme. Né? Não sei se tá pegando na câmera, né? Pô, tá mal. Mas eu seguro firme o cubo. E aí ele, tipo, desestabiliza aqui. Porque eu tô fazendo força aqui, né? Eu quero evitar isso. Isso é uma coisa que me impede de fazer o agrolítimo direito. Tipo, isso aqui que eu tô fazendo agora. Porque quando eu faço ele muito rápido... Ó, isso aqui acontece, tá vendo? Exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui acontece. Que me desestabiliza. Eu não sei como eu faço pra evitar isso. Eu faço aqui, beleza. E quando eu faço aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu? Então, eu não sei como que eu faço pra evitar isso. Eu queria saber como. Mas, enfim. Bora lá. Eu não sei fazer a cruz rápida. Eu não sei fazer... Tem muitos algoritmos que eu não vou saber se fazer. Eu faço o surfop de Tio Luke, que é inglês. Eu não sei como é que é português. Mas, enfim. Eu sou bem iniciante, tá? Eu sou bem, bem, bem iniciante. Então, não... Não se impressionem que eu não vou montar raro. Nem um pouco. Meu recorde foi 1,10. Mas, enfim. Já comecei errado. Que legal. Eu comecei muito errado. Meu Deus. Vou botar mais alto aqui. Coisou ele embaixo. E eu não consegui virar. Certo, pessoal? Opa, porra. Calma. A coisa que mais tá me incomodando é nem culpa do cubo. É culpa do jeito que eu seguro mesmo. Que é esse bagulho de... Uma camada meio que, tipo... Sai do caminho, coisa do tipo. Tipo isso. Ah, porra. Ah, vai ser mais... Vai ser mais de... Ah, desisto, mano. Não quero mais. Não quero mais brincar, não. Me perdi completamente no algoritmo. Vai tomar no meu cu. Não quero brincar, mano, não, mano. Não quero mais. Não quero outro jogo agora. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Não sei se não tá errado. Qual o sentido disso? Ah, tá. Só que isso burro. Olha aí. Burro 2. Nossa, eu juro que o meu recorde foi muito 10, cara. Só que aqui, nesse aqui eu tô muito, muito perdido. Muito perdido. E eu não lembro esse algoritmo. Esse aqui. Porra, eu não lembro. Eu não lembro, velho. Assim? É. Caraca. Menésia. Ah, não. Ah. Tá vendo como desestabiliza, cara? E eu errei o algoritmo. Óbvio que eu errei o algoritmo. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou... Eu vou montar de novo. Esse aqui não contou, mano. Vou tomando no meu cu. Vou até... Eu vou voltar pro iniciante, até. Fui tão humilhado pro ruim mesmo que eu vou voltar pro mal do maturado iniciante. Que é lá todas camadas, no caso, né? Porra, eu comprei um cu magnético e eu não sei usar a porra do cu. Eu vou fazer outra... Eu vou fazer outra... 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 Eu vou fazer outra... 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 Vamos lá. Prometo... Que dessa vez... Eu vou... Eu vou me concentrar... Ai, meu Deus do céu. Eu vou me concentrar pra fazer direito. Fazer em menos de dois minutos, no mínimo. Enquanto eu tava resolvendo o negócio... Do vídeo... Eu tava brincando um pouquinho. E de fato, a principal coisa que me incomoda... É que se eu fizer... Esse movimento aqui um pouquinho mais forte... Ele fica assim... E o corner cutting, a partir desse ângulo aqui, como eu pra ver, não é bom. Tá pra cima até é, mas é forçado. E pra baixo, geralmente, não costuma ser... Ai, você sabe qual foi, então, não sei. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se isso aqui acontece... Aqui até tudo bem, porque o corner cutting aceita. Ó, aqui... Foi... Desse lado já não ia, tá vendo? Não sei se dá pra ver, não. Ó, aqui já não vai, ó. Tá vendo? Então... Essa é a principal coisa que tá me incomodando do cubo. Tá? De resto, eu gostei do cubo. Acho que os imãs poderiam ser um pouco mais fortes. É... E eu vou regular o MagLev, o Sinal MagLev, pra poder ver como é que eu, é... Pra achar uma regulagem que seja... Que eu me sinta mais confortável. E talvez no futuro, bem no futuro, eu compre um lubrificante, porque agora não dá pra comprar. Não nesse mês. Talvez nem no próximo, mas eventualmente eu compro. Enfim, né? Bora. Então acho que eu fiz merda. Devo ter feito. Ah, não fiz não. Não, aparentemente. Tá, enfim. Peraí, eu tava... Foda-se. Vou achar mais alto aqui, né? Pode gravar. Ah... Não faz isso comigo não, cara. Ah... Porra. Porra. O que eu também não é esse algoritmo? É... Tá. De novo? Ok. Tá, eu esqueci completamente de apertar o botão de timer, mas na edição eu posso falar com o timer de Nutella, eu acho, e aí a gente... A gente conta, mas enfim... O preço do Cubo que eu falei que eu ia falar no vídeo foi R$140, só que foi R$140 com 25% de desconto. Como eu consegui? Eu consegui 5% de desconto usando o cupom cubo.br na loja da 1kg e mais 20% de desconto pagando no Pix. Eu paguei R$140 direto no Pix mesmo, foi diretaço, descontado na minha conta. De novo, foi 5% de desconto usando o cupom cubo.br e 20% de desconto usando o pagamento do Pix. Veio um cupom pra mim aqui, cadê? Já que eu enfiei ele. Tem esse cupom aqui, ó, e eu voltei. Eu não sei se, tipo, se uma pessoa usar... Se uma pessoa usar, ele não funciona mais pra mim, mas ele vai ser válido até 30 dos 6. E como ele disse, até 30 eu não vou tá comprando nada na loja. Nenhum lubrificante nem nada, provavelmente. Então, se você ver esse vídeo e quiser usar esse cupom aí pra comprar, usa aí. Mas também não garanto nada. Se eu receber um dinheirinho até o final desse mês e resolver comprar o lubrificante e usar esse cupom, daí não vai tá valendo mais, né? Mas até lá, se alguém ver esse vídeo e quiser comprar, pode usar esse cupom aí que eu não vou tá usando não. Quanto ao cubo, gostei do cubo. Valeu R$140? Não sei dizer. Sendo bem sincero, não sei dizer. Vou ficar usando por mais aí um tempo. E aí eu dou o veredito. E... Achei que ele ia ser maior. Achei que os ímãs vão ser bem mais fortes. E eu... Tá me incomodando muito com esse negócio de eu não faço movimento que às vezes nem é muito forte e não fica alinhado. Que poderia ser resolvido se o sistema interno do cubo fosse melhor ou se os ímãs fossem mais fortes seria resolvido. Mas enfim, eu também vou ficar mudando um pouquinho essa parte central aqui, né? Pra ver se cada bagulizinho aqui. Pra poder ver se eu acho uma configuração que eu vou sentar mais confortável. Mas enfim, não é. Não é. Até lá dá pra brincar. Nossa, eu odeio conseguir por dentro, cara. Porra! Eu peguei o magnético justamente pra isso aqui não acontecer. Aí isso aqui pega e acontece no magnético. Que coisa maravilhosa. Mas enfim. É isso. Esse foi o vídeo. É nóis. Vamos lá! Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.